Chega daqui a pouco, já disse que daqui a pouquinho já vem me buscar. Que jet ski? O que é, rapaz? Você não faz isso não, Ita? Olá, eu sou a Ana Santos, esta é a Chiquinha e nós também seguimos o canal Viagem Animal. A Chiquinha está apaixonada pelo bom pai. São 7 horas da manhã, banho tomado e vamos rumo a essa onda, gente. Será que hoje vai sair? Olha, a gente está muito ansioso por essa onda. Hoje, infelizmente, a gente não vai trazer os nossos filhinhos. Está dando previsão de chuva, hoje de madrugada choveu. A gente não vai arriscar e até porque eles estão muito cansados, gente. Ontem a gente acabou com a bateria deles, foi sensacional porque, olha, dormiu todo mundo que nem criança. Geralmente, de manhã, eles já ficam na porta querendo sair para fazer xixi, fazer cocô. Hoje, estava todo mundo na cama, só tentado. Debaixo da coberta, aproveitando o soninho. E vou te ser muito sincera, era onde eu queria estar também, gente. Era debaixo da coberta, nesse friozinho, dormindo até mais tarde. Mas não, temos o compromisso. A gente está monitorando o pessoal pelo Instagram, pelos stories do Instagram. A gente já sabe que a galera está na praia. Então, os principais surfistas estão na praia. Só que a gente já ouviu também que a onda ainda não nasceu. Não acordou. Ainda não acordou, exatamente. Então, estamos indo lá. Mas você sabe onde eu queria estar agora? Eu queria estar no jet ski lá na água, lá, resgatando o surfista. Acho que a parte mais legal do surf é lá ficar no jet ski. Aquele jet ski lá, cortando onda e tal. Pô, aquilo ali é a maior diversão, cara. Melhor do que descer a onda gigante, é descer a onda gigante no jet ski. Não, eu queria estar ali mesmo, lá na pedra. Só observando, aplaudindo e torcendo para dar tudo certo. Mas a gente está monitorando eles. Estamos confiantes que vai vir essa onda aí. Pelo Instagram. E, cara, está todo mundo aqui. Está o Carlos Burli, está a Maia, Pedro Scubi, mó galera. Minha Consenza, um monte de surfista famoso. E a gente também viu aqui em Nazaré ter um bitcam que fica 24 horas passando. Quem quiser assistir para ver se está tendo onda em Nazaré ou não, é só botar no Google. Câmera em Nazaré. Câmera em Nazaré que aparece já as câmeras de Nazaré ao vivo lá. E aí a gente está vendo por essas câmeras que já estava cheio de jet ski na água. Então, galera. Só faltou mil. E aí a gente está indo. Vamos torcer para essa onda aparecer. Mas olha só. Também se não vier a onda gigante, a gente já viu as maiores ondas da nossa vida aqui. Nossa vida, é verdade. Porque a onda aqui está gigante. Assim, para o nosso padrão, é ultra gigantesca. E essa chuva agora caindo, gente. Meu Deus do céu. Ainda tem um bom caminho para a gente andar pela areia. Eu quero só ver como é que a gente vai conseguir chegar até lá na pedra. Caraca, já tem mó galera na água, gente. E daqui, ó, já dá para ver que tem câmeras de televisão. Hoje as atenções estão todas voltadas e a pedra já está lotada, cara. São 7 horas da manhã, galera. A galera acordou cedo hoje. Pensei que só nós fomos ser os doidos de acordar cedo num domingo. Mas não, tem mais doidos que a gente. Ainda bem que a gente trouxe um casa aqui impermeável. Porque a chuva está apertando. Vou até guardar a câmera aqui grande. Mas o importante, gente, é conseguir ver lá a nossa bendita onda. Vai dar tudo certo. E não é só onda não. Nazaré tem uma história muito legal. Que a gente vai mostrar para vocês também daqui a pouquinho. Chuva, gente. Caraca, praia com chuva, cara. Pô, bons cariocas. Nunca imaginei fazer isso na minha vida. Não é praia com chuva, Lani. É praia com onda gigante. Caraca, na moral, gente. Assim, eu acho que ela cresce mais. Eu acho que realmente ela é maior do que isso. Mas o mar, galera, está de uma forma que eu nunca vi na minha vida. Isso já está valendo a pena ter acordado cedo e estar nessa chuva aqui na praia. Mas, caraca. Eles são muito corajosos, galera. Eles são muito corajosos. E o legal é que quando a pessoa sai da onda, todo mundo aplaude. Eu não sei se é porque ele fez uma boa onda ou porque ele saiu vivo. Eu acho que as duas coisas juntas. Se já não vai estar a gente ser louco de estar aqui, nessa chuva, nesse frio, na praia, o abençoado do Ítalo, gente, veio de Havaiana. Amigo, Havaiana é todo terreno. Ando em lama, asfalto, pedra, areia. Mas é doido porque está cheio de lama aqui. Ele está com o pé na lama. Ítalo é doido. Agora vocês sabem... Gente! Agora vocês sabem porque as Havaianas arrebentam, né, cara? Eu não gosto muito de usar tênis. Então, porra, está numa chuva, no sol, subida, descida, eu gosto de usar minha Havaianas. Havaianas, faz uma sandália mais reforçada pra mim, por favor. E também vale lembrar que o Ítalo calça, gente, 44. Então não é qualquer... Meu Deus do céu! Ítalo de Castro! Se não gostasse, galera, o Ítalo ainda calça 44. Então já é muita... Ai, meu Deus, não vai... Vou conseguir gravar sem que você caia. Caramba! Agora eu fiquei todo arrepiado. Amigo, veio uma onda ali. Que isso, cara? Ai, vai pegar, vai pegar. Eu já disse que... Ai, meu Deus! Não dá pra ver. Vai, gente, que vai, gente. Ai, meu Deus! Que a... Não pegou. Caraca, na moral. Aí, os caras já diz que são bravos demais, cara. Olha lá, ele teve que vir praticamente aqui na areia pra um mundo pegar eles, cara. Aí. Isso que é trabalho divertido, cara. Isso que é trabalho animal. Morrene, eu tenho que comer um jet ski pra vir pra uma areia. Porque a nossa viagem animamos os animais mutela, cara. Isso aí que é animal raiz, Morrene. Vou botar poupa e bingo, vou fazer uma adaptação do jet ski e vamos vir pra cá, cara. Que isso? Olha lá, eles estão praticamente na areia. Eita, pegou o maluco. Uhul! Parece que às vezes engole e porra, quando o cara sai, a galera vibra, cara. Porque tomar um cachote aí não deve ser mole, não. Embora a gente tenha chegado muito cedo aqui, já tava bem lotado. A galera madrugou pra ver essas ondas. E, cara, tá fazendo muito. É muito emocionante pra nós assistir essas ondas aqui. Mas só por a gente ter ficado dois dias aqui, é pela emoção, sabe? Pelo fio da vida e da morte, pela aposta. Isso tudo significa muito do que a gente viveu e tá vivendo. E é muito emocionante. O cara caiu ali agora numa onda, cara. Feia coisa. Mas assim, na mesma hora que ele cai, todos os jet skis que estão perto, já todo mundo fica ligado pra resgatar ele. É um trabalho em conjunto, é um trabalho em equipe sensacional, cara. Os caras são muito preparados, é muita confiança que um tem no outro, sabe? Não é qualquer um pra entrar numa onda dessa, cara. E eu fico muito feliz de ter muitos brasileiros aí. Tem o Carlos Burdi, tem o Iaconcesa, tem o Alemão de Maresias. Tem uma galera muito sensacional aí. Me liga daqui a pouco, o jet ski daqui a pouquinho já vem pra me buscar. Que jet ski o que é, rapaz? Você não faz isso não, Italo. Eu fiz aula de surf. Jet ski tá vendo o tamanho... Você tá vendo o tamanho da onda, rapaz? Jet ski. Eu fiz uma aula de surf ontem. Eu fiz uma aula de surf ontem com os caras lá do Rio de Janeiro. Os caras são feras, já me ensinaram tudinho. Os caras são feras, rapaz. Mas e você? Doideira, você não vai entrar na água, não. Não entra na água, não. Escuta a sua mãe. Não entra na água, não. Mãe, mas eu fiz uma aula, pô... Eu fiz aula com o Carlos Burdi, minha filha. O cara fica em outras coisas, em água, não. Eu fiquei ontem. Você não entra na água. Eu fiquei ontem a tarde toda treinando. Eu fiquei ontem a tarde toda treinando. Corri na praia e tudo. Meu filho, onda, leva navio. Não vai levar você que fez uma aula ontem, rapaz. É, mas... Você tá doido? Não vai entrar na água. Não, mas eu vou... Você escuta a sua mãe. Eu não vou querer mais falar com você. Você não, eu vou ficar de mal com você, hein. Minha filha, eu vou com uma prancha especial. É, mas o mar hoje nem tá tão grande. Tá tendo onda aqui de 15 a 25 metros. Tá tranquilo pra surfar. Olha, eu não quero nem mais, eu não quero nem mais convers... Eu não quero nem mais papo com você, né. É mentira, Rita. É mentira, Rita. É brincadeira. Eu não quero mais, não. Você... Eu não quero mais, não. Eu não quero mais falar mais com você. Eu não quero mais. Fala de parassar. Não, não, não. É brincadeira, mãe. É brincadeira. Pô, você acha que eu vou entrar na água, minha filha? Eu não entro nem quando tá... Nem na praia direito, eu entro pra entrar com onda. Eu tô brincando aí. Você vai pro vídeo aqui do canal, ó. Pessoal, todo mundo de casa aí assistiu aí o teu... O teu apelo. E é um show. Vale a pena. Valeu a pena acordar. Valeu a pena tá nessa chuva, nesse frio com o pé meio molhadinho aqui. Mas vale muito a pena. Quem tiver oportunidade de vir, venha. E agora no inverno, dizem que é a época que mais tem. Nesse ano, as maiores ondas foram em janeiro. Foi assim que a gente chegou. A gente chegou. A Maia Gaveira tinha acabado de surfar a maior onda, que é até a que tá no Guinness Book. Não eram nossos planos vir pra cá, mas como a gente soube que tava sendo, a gente veio correndo, mas em janeiro ou dezembro, quando tiver de novo, com certeza a gente vai tá aqui de novo. E eu espero muito que tenha um mosquito, que seja piloto, jet ski, e me convide pra fazer umas aulas, quem sabe na próxima vez que eu vou falar na água, ajudando no resgate. Vai ser um prazer enorme. Vamos lá, galera. Tô aí, tô à disposição, qualquer coisa, ano e meio. Ele já piloto na autocaravana, galera. Pra que que ele quer pilotar um jet ski? Deixa ele quietinho aqui, não manda e meio não, por favor. Alô, Carlos Bulli. Alô, Pedro Scurby. Alemão de Marisinhas. Tô aí, hein. Qualquer coisa, precisando do meu serviço, tô disponível. Não escuta o que o Lorraine diz não, que fogo. Né, ok? Sabe, sou eu. Vamos lá que me deixa... Quero, quero tá aí com vocês. Tamo junto. Abraço no coração. Tchau, tchau. Tchau. Hoje está bem mais cheio que ontem e ainda tem gente chegando ainda, mas eu acho que as ondas vão ficar muito maiores que isso não. E foram quatro horas sentados ali esperando a onda gigante. A onda gigante não veio, mas a onda grande veio e acho que a gente está muito satisfeito já com isso. Para mim é a onda gigante. É a onda mais gigante que eu já vi na minha vida, então acho que conta, né? E agora a gente está indo lá no centrinho de Nazaré. Nazaré é muito legal. Tem centrinho muito bacana e com muita história boa para contar. No final de contas é só de onda gigante que vive Nazaré. E uma curiosa lenda aqui atribui o nome de Nazaré a uma virgem oriunda da Palestina. A lenda é o seguinte, que em 1182, Dom Fus Roupinho estava caçando um veado e ele quase caiu do precipício. E quando ele viu que ele ia cair do precipício, porque aqui é cheio de falésia, ele evocou a Nossa Senhora de Nazaré. E como o cavalo freou e ele não caiu, ele acabou atribuindo o milagre à Nossa Senhora de Nazaré. E ele mandou construir uma gruta para poder venerar essa imagem. Por causa desse milagre e por conta dessa veneração, acabou se atribuindo o nome aqui à sítio de Nossa Senhora de Nazaré. E aqui atrás que fica o santuário de Nossa Senhora da Nazaré. E é aqui que hoje em dia fica a estátua dela, onde as pessoas rezam, a veneram. Isso foi construído em 1377. Gente, é muito lindo, vale muito a pena vir aqui conhecer. Infelizmente a chuva está apertando, o frio está aumentando e a gente vai ter que ficar por aqui. Os meninos estão sozinhos lá no motorhome e a gente vai voltar para poder ficar quentinho lá com eles. De qualquer forma, a gente sabe que a gente vai voltar aqui em Nazaré, a gente vai em busca dessa onda gigante. Hoje foi só onda grande, mas a gente tem certeza que agora para o final do ano a gente vai achar essa onda gigante. E é isso aí galera, foi muito bom conhecer a Nazaré. Era uma coisa que a gente queria conhecer há tempos. Demorou um pouquinho, mas agora eu tenho certeza que nós vamos construir um relacionamento muito longo com o Nazaré, né Lorraine? Com certeza. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Deixar um comentário muito bonito para a gente. E a sua curtida. Valeu galera. Tchau. Tchau. Tchau.